Vimos? Não. É gravado. O Mãe de Azul, na Serra Gaúcha, aqui tem neve de verdade. Neve também é isso. É diferente. Brasil tropic... O Mãe de Borda, Azul e os de Minas. Eles são divinas. Eles aqui são divinas. Eu sou Paraná. Paraná. Mas, nós sabemos muito. Coiego, Roque, Roque e Rio de Janeiro. A Cableçon. Não dá pra cá. Não dá pra cá. A CIDADE NO BRASIL